O caralho é o baladinho Superquat, a melhor qualidade que você procura está aqui Já vou suco e produziu mais uma discurso Só quero te conhecer, num estatua é o poder Posta foto de biquíni, esse bronze eu quero ver No direct te chamei, dei a ideia na tora Quando é que vai rolar aquela transa gostosa? Quando é que vai rolar aquela transa gostosa? Marca pra nós se ver, pode ser pra fuder Hoje eu quero você, vem me satisfazer Não tem o jeito que eu me amargo De quatro eu jogo, rabo, sequência de toma, toma, sequência de vapo De quatro eu jogo, rogo, 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 rabo Sequência de toma, toma, sequência de vapo De quatro eu jogo, 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 rabo Sequência de toma, toma, sequência de vapo Sequência de toma, 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 toma Superquat, a melhor qualidade que você procura está aqui Só quero te conhecer, num estatua é o poder Posta foto de biquíni, esse bronze eu quero ver No direct te chamei, dei a ideia na tora Quando é que vai rolar aquela transa gostosa? Quando é que vai rolar aquela transa gostosa? Baca pra nós se ver, pode ser pra fuder Hoje eu quero você, vem me satisfazer Não tem o jeito que eu me amarro De quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de vácuo, de quatro eu jogo Rogo, 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 rogo rabo Sequência de toma, toma Sequência de vácuo, de quatro eu jogo Jogo, 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 jogo rabo Sequência de toma, toma Sequência de vácuo, sequência de toma Toma, 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 toma Sequência de vácuo, 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 vácuo Sequência de toma, toma, toma Sequência de vácuo, 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 vácuo Sequência de toma, 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 toma Sequência de vácuo, 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 vácuo Sequência de toma, 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 toma Sequência de vácuo, 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 vácuo Sequência de vácuo, 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 vácuo Sequência de toma, 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 toma